Definindo os últimos detalhes para o início das atividades da praça e espaço de lazer que estão sendo construídos no bairro Cascatinha, as obras seguem em ritmo acelerado. As intervenções estão sendo realizadas também ao lado do ginásio poliesportivo Moleque César e em breve o local contará com uma nova área. Hoje nós podemos ver um espaço que virou um grande terreno, que está sendo transformado em uma praça de convivência, onde vai ter plantas ornamentais dando um novo paisagismo ao local e também a academia ao Air Livre, equipamento de academia ao Air Livre. E ligando também a ciclovia ao ramal sul, vai ter também um ponto de aluguel de bike, onde as pessoas que não tiver com bike no momento, mas aqui vai ter o ramal sul da ciclovia, vão poder pegar uma bike locada aqui e descer para o centro ou ir para a zona sul. E aqui também terão vagas de estacionamento, que onde os pais de alunos forem trazer seus filhos para competirem, até a plateia que fosse tirar os jogos, nós vamos ter aqui 17 vagas de estacionamento. Celso Donato informou que o trabalho faz parte de uma série de ações que serão implementadas no bairro. Sempre que a prefeitura chega da equipe da Secretaria de Serviços Públicos com a Secretaria de Obras, a gente tem procurado já fazer uma espécie de mutirão, né? Então a gente já faz toda a região, a Secretaria de Obras, a cooperação tapa buraco, aquelas ruas com asfalto novo, igual que no Cascatinha está recebendo várias ruas, estão recebendo novo asfalto. E também a Secretaria de Serviços Públicos entra com mutirão de limpeza, entra com catatreco, entra com corte de mato, poda de árvores, dando um novo ar no local mesmo. É importante salientar também que todo esse trabalho, gente, essa obra aqui está sendo feita com a própria equipe da prefeitura, que trabalha no nosso departamento de parques e jardins, e com, vamos dizer assim, com a mão de obra caseira, a gente tem conseguido transformar espaços abandonados da nossa cidade em espaços a serem utilizados para lazer e para convivência harmônica da nossa comunidade. O Ginásio Moleque César foi construído em 1996, com uma área de 1.404 metros quadrados. O espaço esportivo é um dos principais da cidade e costuma sediar em diversas competições e eventos. Mas nos últimos anos, os moradores da região vinham enfrentando problemas com as casas abandonadas ao lado do espaço. Espaço que a população reclamava muito, nós presenciávamos aqui duas casas abandonadas, muitas pessoas aqui usando drogas, fazendo uso desse espaço de forma muito pejorativa, muito perigosa para a população. Então era necessário que o Poder Público fizesse uma intervenção como foi feita, como vocês estão vendo aqui. Então, mudar essa situação, até a questão do trânsito aqui mesmo, a gente vê de mobilidade, de visibilidade, então melhorou bastante. Segundo o Secretário de Obras, José Benedito Damião, a reforma é completa e está em fase final. As obras de ginásio iniciaram-se no ano passado e finalizaram praticamente, o ginásio já finalizou já no final do ano mesmo, e agora no início do ano a gente deu aí, iniciou-se os trabalhos aí para revitalização na parte externa. Aqui será feita aqui uma ciclovia, que já está quase concluída nesse trecho, o novo paisagismo que a Secretaria de Serviços Públicos está fazendo, teremos também uma área de estacionamento também, que será finalizada agora na próxima semana. E se tudo correr bem aí, até o início do mês já estará tudo pronto.